bom olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada desse like e desse joinha aqui você está acompanhando a série baby frame e para quem não sabe o que é baby frame é uma série destinada para quem está iniciando no próprio Warframe, então se você está procurando o conteúdo de Warframe no google no youtube, acha o meu canal? rapaz se inscreve no canal, aperte o sininho não gostou nada, é grátis e tem vídeo todo dia e eu estou auxiliando sua vida a ser mais fácil no Warframe cara, só dá o likezinho, não custa nada, é só clicou, beleza? aqui já estamos no episódio 92 eu estou tão enrolado, eu não sei se é 91 ou 92, acho que é 92, 92 é isso mesmo, estamos no 92 seguinte, eu fiz as quatro kit guns que existem, se existe não, tem muito mais, mas são as quatro kit guns que vão utilizar maestria, eu fiz aqui uma primária, vamos lá, fiz duas primárias e duas secundárias, antigamente gente, a kit gun só existia, só a secundária, tá? e hoje tem aqui ó, você pode fazer quatro né, quatro da mesma arma primária ou quatro da mesma arma secundária, tá? então você tem muita opção, tá? o que eu fiz? vamos por partes, primeiro eu vou mostrar onde você compra a kit gun, depois eu volto pra cá, beleza? falou? vamos lá, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa tem que fazer, eu vou lá em fortuna, vamos clicar aqui no X, aqui na navegação, tá? vamos aqui em Vênus e fortuna, tá? o que que é kit gun? kit gun agora gente, não é mais só a sua arma primária, é só a arma secundária personalizada, ela é a arma primária e secundária personalizada, minha arma, minha nave é feia, que dói eu bati no posse, com certeza, essa navezinha tá beleza, vamos lá, vou apertar S aqui, pular o filme S aqui novamente, tá? e viagem rápida, vamos falar com quem? com quem? com quem? com quem? com quem? aqui ó, Rude Zudi, beleza? então ele, ele né, vende, né? vocês viram no vídeo que eu fiz falando sobre isso aqui, tá? então tem as mercadorias, tá? o que que eu fiz? vamos aqui ó, câmaras, as câmaras gente, as câmaras são a única coisa que tem da reputação, tá? e elas que influenciam diretamente no seu tiro, tá? então pra fazer um resuminho, aqui você tem assim, você tem essa arma aqui, tá vendo? é que é claro, secundária aqui, tá vendo? secundária, segure firme, segure firme, tá? então o que que acontece? mesmo que você tenha secundária, eu fiz a Tomb Fing primária, né? por quê? você vai ter agora aqui os punhos, quer ver? não foi os punhos que veio? foi os punhos, os punhos? não, não é os punhos, é o tambor é o carregador, o carregador vai influenciar, é isso, até eu confundi agora o que influencia na... não, peraí, 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 aqui a câmera, punhos primários, ah tá, os punhos, gente tem agora os punhos primários e punhos secundários, vou voltar aqui, tá? então aqui, você tem quatro tipos de punhos, então o que vai acontecer? quando você escolher a primeira parte, que é essa daqui, tá? você tem agora, aqui como é novo, né? você tem um punho que você vai fazer um punho secundário e um punho primário, beleza? e aqui tem os carregadores, tá? tem uma infinidade, eu não vou entrar em detalhe aqui, eu vou mostrar o que eu fiz algumas ficaram, uma ficou mais ou menos, uma ficou mais ou menos, mas no geral ficou legalzinho, tá? então eu vou mostrar o que eu fiz, pra vocês terem uma ideia, tá? e vamos lá depois vocês vão vir aqui, ó, tá? em... conseguir kit gun, tá? quem sabe, eu fiz assim, ó, você vai pegar o tombfinger, prévia, tá? eu fiz um vídeo anterior, tá, gente? eu não vou parar aqui pra explicar isso pra vocês, vocês vão assistir o vídeo anterior, beleza? tá? aí você vai construir a bichinha aqui, show? beleza? tem uma infinidade, eu fiz algumas coisas, eu fiz quatro que eu achei que ficou legalzinha, você faz aqui, lembra, isso aqui é do personalizado, faz do seu gosto, vê, lê e... lê! não vai deixar de ler o que você vai fazer aqui, tá, gente? então vamos lá mostrar o que eu fiz, vou sair de fortuna aqui, ó, tá? e vou mostrar aqui, em loco, qual que eu fiz, que eu achei que foi bacaninha, tá? e aí vocês vão dar... opa, essa é a versão... ah, tá, beleza, tô vendo aqui o vídeo que eu tô subindo aqui seguinte, você vai vir aqui, ó, gente, vamos lá, de novo, né? então qual foi a primária que eu fiz? eu vou mostrar duas, uma primária secundária? é, eu vou mostrar duas juntos, que faz o seguinte a que eu fiz, que eu achei que ficou legal, é essa aqui, ó, eu achei que ficou legalzinha essa aqui e essa também da hit gun, quer ver qual que eu fiz aqui, ó, essa aqui, ó, tá? eu confesso que essa aqui, eu acho que eu errei, porque a cadência de tida tá um pouco baixa mas ela tem um dano bacaninha, olha só, olha só isso aqui, gente, olha lá, tá vendo, olha lá explosivo, tá vendo, explosão, né? vamos pegar primeiro essa secundária, tá? ó, quando eu montei ela lá, tá vendo, ó, ela já tá com 2.600 de explosivo, tá vendo? explosivo, então ela tem dois tipos de status, tá? se eu pegar a hit gun aqui, a outra hit gun, peraí, essa aqui, ó, essa aqui e essa aqui, beleza, tá? tá vendo que eu tô um pouco melhor? olha só, ó a bichinha como tá, 7.000 de radiação e glacial, tá? então eu vou mostrar build, peraí, primeiro eu vou equipar aqui, ó a tombfinger, vamos pôr o que a minha aqui chegando 0.1, tá? eu pus o punho tremor, tambor tombfinger e o carregador slap, tá? aí depois dá uma olhadinha no que eu fiz e você pode mexer lá e mudar de acordo com o que você acha legal, tá? eu não vou tentar em detalhe com isso aqui, você vai ter que ler lá, você vai ter que ir lá ler e ver como eu montei isso, beleza? e agora eu vou mostrar como ela ficou, vamos aprimorar eu vou tirar aqui, ó, tudo, pra gente fazer tudo de novo, vou tirar tudo de novo, tá? vamos fazer passo a passo pra gente ver, pra vocês entenderem aqui como ela ficou, tá? show, o arcane aqui eu vou tirar também, tá? seguinte, eu pus 4 formas, tá? quando você upar ela, você vai ter uma forma grátis, tá? então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, então 4 formas eu coloquei e essa forma aqui quando você vai upar ela pro level 30 a primeira vez você vai ter que voltar lá, falar com o carinha que vende a kit gun e ele vai renomear e ele vai te dar uma polaridade e você coloca aqui, beleza? então assim, vamos pensar o seguinte como essa arma tem olha o que ela tem bastante, radiação, né? fogo, né? e eletricidade então o que eu vou fazer agora primeiro? primeiro eu vou tacar dano aqui, ó, vou tacar dano aqui ó, dano também, tá? ó, primeiro eu tô tacando dano aqui, ó gente, tá? beleza? joguei dano aqui em vital essence também, mas dano, tá? show? o que eu vou fazer agora aqui, ó? lembre que aqui é a base da minha arma, ela é fogo e eletricidade então, vou tacar fogo aqui eu tenho mais eletricidade aqui também mais fogo aqui também e aqui temos o que? não vou pro glacial eu tinha errado aqui, tá? e eu preciso de outras coisas aqui e esse aqui, ó NÃO DÁ! NÃO DÁ! NÃO DÁ! NÃO DÁ! NÃO DÁ! NÃO DÁ! eu teria que colocar mais uma forma, mas eu não vou colocar mais uma forma nela aqui, ó é o certo, né? ai meu Deus do céu vocês não tem nada pra colocar aqui que valeria a pena? ponte strike não é 9 puxa, eu não vou colocar mais uma forma nesta aqui sinto muito eu sinto muito é, quem quiser colocar uma forma? ó, talvez assim não e pior que assim eu tenho que colocar alguma coisa aqui o que eu poderia colocar aqui, ó? só se eu colocasse um mod desse sem talpando, né? vamos ver qual que eu queria colocar? vigilante de armas, né? vou pôr isso aqui, ó como é o modzinho? é o modzinho roxo? roxo não, oxe bronze ele não ocupa tanto, entendeu? aí eu vou fazer o que? eu vou pôr ele aqui só um pouquinho eu tenho mais quatro né? então eu tô pôr até as mods vou pôr esse aqui ela tá dando no coração mas se eu não vou gastar muito ah, vale a pena 150 só vale a pena mas mais que uma forma vou aplicar fusão sim tá? aí assim ó gente, ó eu acho que ficou bacaninha dessa maneira aqui ó tá? olha lá, vamos ver lá olha lá radiação, certo? tá com quatro mil de dano olha lá de sete mil né? então é nossa arma radiativa beleza? e aqui, pra quem tiver condições colocar tá? eu tô comprando mais, ó tá? então tá aumentado no nível 2 ainda, ó olha lá na morte pro headshot 71% de chance de três projetos emanarem emanam do alvo e procuram pelas cabeças dos inimigos beleza? vou equipar aqui e agora vamos ver nossa secundária tá? aprimorar vamos ver mesma coisa vou tirar aqui, ó pra gente ter uma base do que que essa arma tem vamos por aqui tá? vamos lá mesma coisa gente essa arma aqui, ó foram três formas, certo? que eu coloquei então uma primeira forma veio lá depois que eu upei e renomeei e mais três formas, né? então nosso dano base aqui, ó tá vendo? corrosivo, tá vendo? só que ela tem duas ela tem duas coisas interessantes, ó ela tem explosão e radiação ao mesmo tempo né? então o que eu fiz aqui? se você não tivesse aqui, tá gente? você pode colocar o pistol gambit que é o normalzinho, tá? e esse aqui, ó tá? dá 120 de crítico ou esse aqui deixa eu pôr esse aqui de volta aqui só pra poder mostrar pra vocês que nem todo mundo tem, né? vamos lá coloquei esse aqui lembre vou tacar dano vamos tacar mais um pouco de dano aqui também corte não é preciso colocar corte tóxico minha arma tem tóxico? não não tem, 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 tem aqui o corrosivo, tá vendo? certo aqui tava 00, né? hummm tá 00 hummm meu dano base é ígnion, né? peraí agora eu me confundi aqui meu dano base é ígnion? meu dano base é ígnion ígnion, né? é o dano que ele vê nela ou não é? hummm 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 eu faço dual não tá tão ruimzinho ali, né? vamos tacar aqui, ó vamos colocar nossa aqui mais um pouquinho disso aqui ígnion, né? vamos tacar um elétrico pra ver o que vai dar radiação eu gosto de radiação hummm tóxico mais um pouquinho disso aqui? não não vou querer colocar isso aqui radiação ela já é ah tá ela realmente já tem tóxico na minha arma, né? então elétrico e fogo, né? mais um pouquinho de fogo que eu tenho de fogo pra colocar aqui que seria legal também um foguinho vamos ver o que eu tenho de fogo aqui hummm é legal uma radiação 17 vamos ver que dá pra acho que tá até melhor agora aqui assim, viu? só que o perigoso não tem coisas, né? deixa eu ver aqui mais não, aqui crítico não hummm 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 um tóxico, né? eu tenho mais um pouco de tóxico aqui também, né? esse aqui eu já tenho colocado já tenho puxa já tô faltando mais dano, menos precisão seria interessante né? seria interessante isso aqui, gente, ó nossa mas ele culpa muito espaço, meu nossa senhora se você jogar pra cá é é é legal mas meu deus haja forma aqui eu não vou conseguir colocar tudo isso aqui de forma não nessa arma ela pode ficar muito boa ela realmente vai ficar muito boa, gente é mais tóxico aqui? cabe? ó mas aqui me matou, né? mais dano e hummm por enquanto, gente hummm por enquanto é, eu precisaria eu precisaria colocar um pouco mais de força forma, ó tem um tóxico aqui mais uma coisa tóxica? explosivo ah peraí, peraí, peraí peraí por que eu coloquei aqui? deu explosão? ah, deu uma explosão com essa daqui, né? só que não é bem isso que eu queria fazer agora, né gente? é que isso aqui tá quebrando as minhas pernas, tá vendo? não tá valendo muito a pena eu deixar isso aqui agora por quê? por quê? eu tenho pouco recurso de mod hummm é, na verdade eu vou tirar aqui, ó vou jogar aqui aí tem mais aqui mais um pouquinho de espaço se eu jogar tóxico aqui e jogar um gelo tá? dá pra brincar um pouquinho, ó ah, não tem espaço nossa, é a 7 hummm tá, eu posso jogar aqui em cima, né? verdade, ó tá vendo? ó, o que eu fiz aqui, gente? um detalhe, tá vendo? olha só 11 certo olha só o que eu fiz tá vendo? aí você, às vezes, pensa que não tem espaço mas tem, tá? e aqui nós temos aqui gasoso e magnetismo, tá? podia ter ficado melhor aqui, né? podia ter ficado melhor acho que não foi uma ficou uma eu tirei um pouco do é o que tem pra hoje, tá? vai ser isso aqui, ó beleza? dá pra mexer tá? vamos ver aqui como vai ficar essa brincadeirinha aqui, ó eu vou fazer uma missãozinha rapidinha de ser mínimo tá? vai ficar assim vai ficar um pouco rápido ao longo do vídeo mas só pra gente ter uma ideia do que ficou, tá? vamos fazer uma missãozinha aqui, ó ah não tão rápida um meso um mesinho uma meso não ele é 20, 30 é muito fraco, né? extermínio um neo 30, 40 pode ser, né? dá pra fazer um teste bacaninha aqui, ó 30, 40 tá? vamos colocar, vou colocar forma aqui eu quero pegar uma forma de forma uma T2 uma T2 uma T2 ou N11 não, aí necro não vou clicar no necro M3 Titânia Ivara Atras é, pode ser isso aqui, vamos lá vou equipar, tá? a gente vai acompanhar aqui o desempenho dessa dessa eu podia até ir no simulacro mas eu não tenho simulacro nessa conta ainda não habilitei tô aqui com a minha navezinha com o nariz aí quebrado, né? acho, acho que tá faltando a cabine dessa nave tinha que ficar reto e dar uma não sei o que vocês fizeram aqui mas os caras fizeram dessa maneira, tá? vamos ver aqui, ó eu vou testar primeiro com a minha arma secundária tá? vamos ver quanto vai atirando ali, ó tá? uma missãozinha bacaninha, ó olha como é mata ó miseraceiro pode levar o bicho ó tá vendo? por enquanto, pra esse tipo ela tá uma arma mediana ainda, entendeu? e eu acho que eu podia deixar do meu carregador um pouco mais rápido, tá vendo? deixa eu apertar rápido, ó ela tira um daninho ali, né? tá vendo? eu acho que ela ficou meio lenta, tá? então assim eu poderia mexer ali algumas coisas na minha arma, tá? só que ela poderia ter ficado um pouquinho melhor, tá? é lógico se você tiver um riven, aí se eu pôr um riven se eu pôr um riven também que os caras não é maneiro fazem uns riven também, tá? isso aqui, né? tá? mas é uma arminha legal, interessante, entendeu? ó se eu olhar mais pro alto, ó opa também, né? tá? beleza vamos lá até uma arma assim, tá bem? legalzinhas se eu tivesse uma cadência de tiro maior né? então eu teria que fazer o quê? ela pode ser uma arma mais rápida, entendeu? tá vendo? também que ela tá lenta então eu fiz uma configuração ali que eu poderia ter melhorado esse tiro aqui, tá? então como é uma arma personalizada, né? então ela ficou mais forte porque eu prefiro deixar dano ficou, entendeu? agora é o seguinte vamos lá de novo tá? agora vamos mudar aqui, ó tem um tutorial sobre as kit guns, gente ela tem um potencial ela tem um potencial de ser mais forte, tá? beleza essa aqui é a arma secundária, tá? deixa eu matar essa aqui, deixa eu logo sei que eu tô tem que dar mais tiro, tá? então vamos lá vamos agora usar a arma primária essa aqui, tá? tá? vamos ver essa aqui já tá vamos ver ali, ó opa é quase um rifle é um rifle na verdade, né? tá vendo? mas já tem um dano legal, né? aí já aqui aqui já começa a ficar vamos ver você ficou bem aqui em cima do negócio ó ainda mesmo não quero usar nada, né? tá? olha lá boa ela deu um peteleco ali esse aqui ficou bem em cima do... cadê esse cara aqui primeiro? porque eu não consigo mirar o dano assim olha lá como é que tá no level continuou? mirar vamos ver é interessante ficou e eu acho que daria pra melhorar um pouquinho mais isso a configuração lá dos mods né? mas é uma arma interessante, tá? tem uma melhor? tem mas assim essa arma que eu fiz aqui de qualquer maneira gente você vai ter que fazer isso uma arma com aquele... daquela maneira porque assim você vai precisar é... subir maestria, tá? tá? tá agora eu vou bater na mão pra eu poder finalizar o vídeo aqui, tá gente? tem nada melhor que uma espadinha cadê? vamos cortar aqui pra pegar uns... cadê o outro? aqui ah, eu tenho que matar esse bichinho aqui cadê tu? cadê o bicho? ah, lá em cima quando você quer matar não aparece aqui peste morre vamos lá e aí agora eu vou finalizar rapidinho aqui a kit multa é uma bacaninha tá que você vamos lá pade recebida não dá pra você acompanhar aqui o dano, né? olha ela tem uma o alcance até que é legalzinha sabe mas ficou, viu? vamo lá é, ela não tá dando hit kill, né? não vamo ver isso aqui vamo lá ah deixa eu matar com esse bicho aqui que tem esse bicho aqui que tem me atrapalhando isso é um vídeo que vai ficar muito longo vamo lá E aqui é a realidade, dá pra você ver se ficou bom ou não, se não ficou bom, e eu acho que dá pra melhorar bastante coisa nessa arma, só que assim, eu quero usar ela, aí tem porém, tem alguns lugares específicos, tem um lugar que você tem que matar, quando você vai fazer, deixa eu limpar aqui, quando você vai matar uma aranha, vai matar um pouquinho, falta mais bichinho, vai matar, vem, prazer, porque ainda prefiro bem a celta, né, minha celta tem muita força, aí eu finalizo dessa maneira, e vamos lá testar outras duas que eu fiz, tá, ah, vou cair aqui, e eu tô vendo de necros, né, Vou deixar um peribilitado aqui, né, pra poder já cair em algum recurso, acho que, vamos lá Talvez, se eu colocar mais um dano aí, vai ficar legal, sabe, aqui é tipo um mote, né Azalzinha, tá batendo, né, a introzinha, os vídeos mostram o Azal, não sei se as pessoas que estão acompanhando o Azal, mas... Vamos lá, finalizar aqui, porque também peguei um lugar, chatinho, mas tudo bem, porque esses dois ele faz uns... chatos, mano... Olha, o dano vermelho ali, né, o dano vermelho ali, né, o Azalzinha, brinca, vai, brinca com o Azalzinha, que você vai tomar uma lapada... Olha, vou andando e tacando... Legal, eu acho legal o teu tiro, ó, um por um, né, e esse aqui é legal também, ó, e tá forte, tá forte, mas não tá tão eficaz pra o tipo de mob que tem aqui, né, eles vão extrair aqui, e vão mostrar a outra configuraçãozinha, que também é interessante, é interessante, tá... O que conseguimos, o Nerovisão tem uma Daivara e mais uma P1, tá, vamos lá, e aí vamos finalizar o vídeo com as outras duas, tá, aqui foi a 1 e a 2 que eu fiz, gente, dá pra mexer ali, testar com mais calma, trocar o tambor, mais aquela parte ali, a primeira parte, né, que é isso aqui, ó, essa aí você vai ter que usar, e vai ter que configurar, beleza, então lá, vamos agora ver a 3 e a 4 que eu fiz ali, vamos aqui, ó, de novo, tá, E a outra é o seguinte, a outra primária que eu fiz, tá, vamos lá, eu usei esse aqui, ó, tá vendo, ó, que tem o punho, ixi, que nome, ixi, rei, ati, tambor, hatleguts, 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 carregador, slap needles, essa bagaça aí, tá, e ela tem bastante o que aqui, ó, tá vendo, ó, ela não tem aquele dano, dano, mas ela tem algumas coisas interessantes, tá vendo, ó, ela é uma cadeia de tiro, né, tá vendo, ó, Ó, carregador rápido, hum, tem umas coisas legais aqui, beleza, vou equipar, e a outra que eu fiz foi isso aqui, ó, que é tipo um laserzinho, tá vendo, ó, ó, com tambor gaze, carregador below, 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 e punhos humbly, tá, ela tem um laserzinho, vocês vão perceber aqui, ó, e ela tá com o que mais aqui, com radiação? É, um pouco de radiação, tava equipar aqui, ó, agora vamos aprimorar aqui, ó, o que eu fiz aqui, vamos lá, pra ver o mesmo quanto eu fiz naquela hora lá, né, vou tirar aqui tudo, tá, vamos pôr aqui embaixo, tá, vamos lá, ok, a gente tem aqui também, três formas, né, uma que eu ganhei, e depois que eu pei, né, e mais três que eu coloquei, mais quatro, não, Eu tô colocando quatro aqui, um, dois, três, quatro, assim, cinco, hum, não é, tá, na verdade tem cinco formas, mas eu coloquei quatro, né, ganhei uma, tá certo, eu coloquei quatro formas, tá, o base dela, gente, ó, tá vendo, assim, ela tem um pouquinho do que aqui, ó, radiação também, mas é tudo pouquinho, né, então vamos tacar dano aqui, ó, tiro, Ahn, mais um tiro, ahn, mais um tiro, vou colocar aqui mais, mais dano, não, aumentei dano pra caramba aqui, tá, e aqui também, ó, mais tiro, deixa eu colocar o tracinho aqui primeiro, tá, opa, não, eu não vou, tacar dano, beleza, então tem vital essência aqui, tá, ahn, o que eu fiz depois, eu coloquei aqui, Por que eu coloquei esse tracinho aqui, ó, eu coloquei esse aqui sem upar, foi, né, é, eu coloquei esse negócio sem upar, cadê, infect chip, hum, gasoso, não era gasoso o que eu ia fazer, aqui, esse aqui, interessante, hum, legal, radiação, tá vendo, ó, uma radiaçãozinha, tá, e eu achei meio fraquinha, mano, é mais, isso que a gente faz, né, ela não é tão forte, mas é o que tem pra hoje, tá, E aqui, que na verdade, gente, é por bala, né, é, que é 500 por bala, é, talvez, né, e aqui temos também a nossa, essa aqui que é o laserzinho, faz, tá, tá, esse aqui tá quase no talo já, o laser, tá vendo, ó, ela tem explosão, radiação, tudo misturado, né, já tá tudo aqui misturado, é o que eu fiz aqui, mas tudo bem, vamos lá, show, né, ah, também ali, eu tô usando isso aqui, eu vou trocar, beleza, ó, então vamos lá, Ah, mesma coisa, três forminhas, né, que eu coloquei só, né, então vamos colocar, eu ampliei o dano, né, aqui são mod de ampliação de dano, esse aqui também, outro de dano, pistol gambit, mais dano, aí aqui que eu fui brincando, ó, tá, aqui mais dano, também, né, e aqui que eu coloquei, ó, coloquei um tóxico, um glacial e um igre, porque ela tinha uma mistureba aqui, né, vamos ver se como é um laser, fazer, vou pôr esse aqui aqui, esse aqui vai aqui, esse aqui vai colocar aqui, e esse aqui vai aqui, tá vendo como não deu? O que que eu faço? A verdade eu errei alguma coisinha aqui, ó, esse aqui eu vou pra cá, 11, ué, qual que, ah, aqui, esse aqui vai aqui em cima, tá vendo, e aqui vai dar 12, se for mais fácil, beleza, então a gente tem aqui uma radiação com viral, né, um dano meio esquisito, mas vamos testar, que é um laserzinho, né, beleza, então vamos lá, pra não ensinar o vídeo, vamos ver lá no mesmo, na mesma missão, o que que eu vou fazer com essa, com essa arma, lá, tá, eu acho que assim, aí você faz alguma configuração bacaninha, que você acha legal, ih, acho que não tem mais o meu extermínio, né, não tem, não tem, é, vamos fazer captura aqui, captura neo, tá, vamos colocar forma de novo aqui, eu tô, ah, de formas, 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 ah, não, eu acho a mesma coisa, gente, ó, vou passar aqui, ó, só tem um tracinho a mais aqui pra gastar, beleza, é o mesmo, é o mesmo lugar, tá aqui, tá certo, tá certo, tá certo, eu tinha confundido, vamos lá, minha, minha nave pica-pau, que bateu, que bateu e quebrou, tá, vamos lá, vem a mesma situação, vou apertar esse aqui, aqui, tá, e vamos lá, vou colocar uma secundária primeiro, que é meu laser, ó, ó, é um laser, tá vendo, ó, é um laserzinho, tem uns lasers melhores, né, mas, como você tem que fazer kit gun, ó, melhorou um pouquinho, hein, ó, ó, esse aqui já tem uma, cadê o bichinho, ó, esse aqui ficou melhor, hein, ó, você tá matando mais, ó, né, essa aqui já viu, essa aqui já ficou melhor, essa aqui já ficou melhor do que aquela outra que eu fiz, gostei aqui, ó, tá vendo, como a gente acertou, eu não sou perigo de kit gun não, gente, mas, ó, 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 vai pegar, eu tenho que carregar, né, toma aqui, não corre não, quer testar, ah, peraí, deixa eu matar você primeiro, vai, Eu estou até me atrapalhando aqui, meu, meu controle mental, vai, vamos morrer, ah, não, não, matei, não, vai, bate em mim, desgraça, ah, peraí, calma, peraí, maledito, quer testar arma, sai, 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 ai, eu tô com, o meu, o meu seguidor tá escaneando, peraí, você pode dar uma pausa porque eu queria ser um bichinho por vez, peraí, ceraí, vou tirar você também, interi a você, aí, beleza, tá, agora vai, cidadão que você quer morrer, assim ó a gente ó é tudo legal zinho isso aqui viu não ficou fraca não é o boa sair minha aqui viu essa arma tem potencial a gente tem potencial né se comparar com a outra lá e podia melhorar o carregador né beleza é uma minha aqui ó dá pra brincar né ela show ó é uma minha o quanto em viral tá brincar né beleza agora vamos ver a primária aqui ó oi 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 primária descendo a descer na borracha rapaz em 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 ficou melhor essa que é a segunda configuração né ó vocês a minha assim ó é quase minha celta né aí sim lá já dá para extrair vamos virar gostaram disso aqui né e legal a gente essas duas que tivessem joinha dá para dá para melhorar muito mais ainda, viu? Essa aqui ficou legal, cadê? Eu peguei a gente, já, eu peguei, ó, ficou legalzinha, né? É, tem que melhorar, tem arma melhor? Tem gente, tem, mas essa aqui você vai ter que fazer de qualquer jeito, se você não quer caçar forma, só faz, e você... Opa, entendeu? E guarda, né? E aí brinca com ela, vai fazer uma configuraçãozinha, pô, dano amarelo, né? Ó, olha o carregador dela, 700, é isso mesmo? 700! Ó, toma, come bala aí, você, ó, dá para brincar, hein? Né? Ó, vocês aqui, ó, ó, rapaz, brinca, brinca com a vichinha! Vem! Ah, vai dar, tá lá, pede! Não! É, é, é o seguinte, bala! Ó, e tá longe, hein? Ó lá, ó, ó, alcance! Vai que pega! Né? É lógico, eu tenho um nível muito forte, ela não vai dar dano, mas, pô, já dá para brincar com a missãozinha que você tem que sair correndo matando bicho, ela ajuda, beleza, gente? Esse aqui é o vídeo da Kit Gun, tá? Vou mostrar aqui para ver o que você vai finalizar, tá? Então, assim, como você vai ter que fazer depois no Kit Gun, se você tiver paciência e querer brincar, essa configuração aqui, essa segunda configuração ficou legalzinha, amigo! Dá para brincar com essa arminha aqui, entendeu? É uma arma personalizada, só você vai ter, né? Então, você vai ter lá, e tem aquele Arcane lá para usar uma melhoradinha também, né? Então, essa aqui eu gostei, essa configuração ficou, acho que ficou legalzinha, tá? Que a gente vê no finalzinho aqui, veio o diagrama de forma, tá, gente? Então, esse aqui foi o vídeo das quatro Kit Guns que eu fiz, tá? Você tem a opção de fazer o que você quiser, então você vai lá, dá uma olhadinha nos tambores, nos punhos, né? Pode inverter, fazer primária e secundária lá, tá? Dá para brincar. E, assim, eu consigo você fazer as armas Kit Guns mais para frente, que você vai com a maestria... Acho que vai ser a 15, tá? Para frente. Eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês o que é possível fazer até a maestria 10, tá? Mas eu consigo você fazer, sei lá, com a maestria 15, que você vai botar recursos para brincar, tá? Aí você tiver um Hive também, aí o Hive... Talvez, gente, o Hive nessas duas arminhas aqui... Hum... Seria legal, tá? Eu acho que essas duas arminhas aqui ficou... Eu gostei dessa arminha, viu? Vamos ver, voltando aqui, ó, né? Só para acabar o vídeo aqui, ó... Equipar, tá? Essa aqui é o vídeo das Kit Guns. Depois vocês deixam uma pausa aí, tá? E acompanhem aí e deixem o likezinho, gente. Falou, pessoal. Então, já estamos chegando pela semana e até mais. Valeu. E deixa o like aí. Não esquece de deixar o like. Eu nem sei notar o vídeo mais. Tá aqui. Falou. Tchau, pessoal.